O MIS já fez toda pesquisa Mais de mil propostas pra oferecer Mas o cliente quis pôr o outdoor Perto da casa dele pra família ver Disse que adorou o seu plano Mas vai deixar pro outro ano Sobra, sobra, sobra para o Mídia Olha que coisa mais triste que o Mídia passa Pois ficam pedindo ingresso de graça Achando que Mídia é pro Molder da Night Você todo dedicado usa inteligência Contou pra sua avó que trabalha em agência E ela disse Mídia mais em qual canal Se a criação atrasa põe a culpa em você Se o cliente cortou a verba tem que refazer Tem que alterar plano de Mídia e não dá tempo mais Deixa que o milagre o Mídia faz Ai, 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 ai Muita gente não entende o que você faz Mas nós, além de entender, sabemos a importância do seu trabalho Parabéns pelo Dia do Mídia Mídia é pro Mídia